Se você grava vídeo de conteúdo ou quer começar a gravar, fica aí que eu vou te falar os segredos por trás de um vídeo de qualidade. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Kotaka e nesse canal eu trago diversas dicas para você produzir os seus próprios vídeos com mais qualidade e também sobre marketing digital. Então se você gosta desses assuntos, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Quando você fala em ter um vídeo de qualidade, existem diversos aspectos, diversos elementos que podem influenciar para a qualidade final do seu vídeo. Pode ser luz, áudio, câmera, a edição que você for fazer, o ambiente que você estiver gravando, tudo pode influenciar. Mas eu vou te falar alguns segredos. Eu chamo de segredos porque são coisas comuns que todo mundo deveria saber, né? Todo mundo que grava vídeo, produz vídeo de conteúdo deveria saber, mas parece que ninguém faz. Então pode ser que seja segredo de verdade. Então eu vou te falar algumas coisas, algumas dicas para você, então, produzir os seus próprios vídeos com mais qualidade. Não importa se você grava com câmeras profissionais, semiprofissional ou até mesmo com o seu celular. É, celular dá para gravar vídeos incríveis. Basta, né, executar, fazer da maneira correta, principalmente esses segredos que eu vou te falar. Então continue aí comigo que você vai descobrir como você pode deixar os seus vídeos de conteúdo com mais qualidade, tá? Vídeo de conteúdo, quando eu falo sobre vídeo de conteúdo, o que eu estou falando, né? Vídeos para Instagram, vídeos para YouTube, vídeo aula, webinário, curso online, tudo isso pode ser usado, né? Essas técnicas, esses conhecimentos sobre produção de vídeo, tá? Para executar cada um. Não importa se é para o Instagram, se é para o YouTube, se é um curso, tá? O vídeo bonito, o vídeo com qualidade. Qualidade, esses segredos, essas técnicas, esse conhecimento pode se aplicar a todos, tá? Ok, pessoal? Então não importa para qual destino você grava os seus vídeos, pode utilizar dessas técnicas, tá bom? Então vamos direto ao ponto, tá? Sem mais enrolação. Quais são esses segredos, tá? Então o segredo 1 é o que? Iluminação, pessoal. Iluminação, todo mundo sabe que a iluminação, de fato, é fundamental para o seu vídeo ter mais qualidade. Mas tem muita gente que não, que grava, que não dá tanta importância. Vai ali e só arruma na sala ali, no quarto, do jeito que está a luz de casa mesmo e grava. Pessoal, isso aí não funciona, tá? Não traz qualidade. A luz comum de teto, por exemplo, né? Que é o que a gente, normalmente, né? A maioria das pessoas grava em casa. Eu gravo em casa, eu estou aqui na sala da minha casa. Você, você grava onde? Você tem um cenário, um estúdio específico para gravar vídeo? Você grava na sua casa aí, num lugarzinho que você adaptou, né? Garanta que você também grava em casa. Então essa luz de casa, a luz de teto, não funciona, pessoal. Fica muito ruim. Primeiro, que ela está, né? Muito na vertical, né? Muito acima da nossa cabeça. Então tem a distância e tem também a sombra que ela vai gerar. Como ela vem de cima, ela vai gerar sombra embaixo dos olhos, embaixo do nariz e também no pescoço. E não fica legal. São sombras que não ficam legais, tá? Então, o que você precisa fazer, tá? Usar luz artificial ou então se posicionar de forma que você consiga uma melhor incidência de luz, tá? Já vou explicar sobre isso aí, tá? Vou falar primeiro da luz artificial. O que seria luz artificial? Softbox, hanglight, bastão de LED, tá? Som luz, né? Luz, luz, né? LED, lâmpadas. E você consegue, principalmente, posicionar ela de acordo com a sua necessidade, né? Com o jeito que você quer ser o vídeo. Aqui, ó, só para vocês terem uma noção, eu estou usando um softbox. Softbox é o quê? Ó, a câmera está aqui, bem na minha frente, tá? E na minha diagonal, acima da minha cabeça, apontado para mim, tá? Esse é o softbox, tá? Vou botar uma foto aí para vocês verem. Esse é o softbox. Para mim, cara, é o que eu recomendo 100% pelo custo-benefício. Tem uma luz bonita, não é caro. E você consegue gravar todo tipo de vídeo com uma luz dessa, tá? E também não ocupa espaço nenhum. Um negócio pequeno, você desmonta ele todo ali, guarda ali no armário e já era. Por que o softbox tem tanta vantagem assim, tá? Primeiro, né? Eu falei, tem uma luz muito bonita, tá? Então, ele é bem amplo por conta, né? Dentro do softbox tem uma parte cromada que faz a luz se espalhar, tá? Isso aí é um ponto que deixa a luz melhor. Depois, tem um difusor que deixa a luz vir mais suave. Então, essa luz que vocês estão vendo aqui, ó, tá? É por conta disso, tá? É a suavidade que o softbox traz. E, ó, de um lado tem sombra, tá? E do outro tem a claridade. Por isso que tem que ser na diagonal. Porque se você fica total de frente pro softbox, pra luz, né? De onde tá vindo a luz, você fica todo chapado, todo chapado de claridade, tá? E não dá esse aspecto mais 3D, mais tridimensional, mais cinemático que a luz estando somente de um lado dá, tá? Caso você use somente uma e fique escuro demais desse lado aqui você pode colocar mais uma, pode até ser uma lâmpada mais fraca no outro lado, que é a luz de preenchimento, que a gente chama, né? Luz principal e luz de preenchimento que é só pra diminuir um pouco a sombra que ficar, né? Do lado oposto da luz. Mas, aqui no meu caso, ó, eu tenho uma parede branca, tá? Serve como rebatedor. Então, a luz tá vindo, bate aqui e clareia um pouco aqui desse lado aqui. Tá bom, pessoal? Então, o principal fator aqui, né? É você ter controle sobre a luz, tá? O que eu falei antes sobre se posicionar de modo que você consiga aproveitar a luz quando a luz é natural, né? Você grava com a luz do sol, a luz que entra ali pela janela. Então, o que você vai fazer? Você vai se posicionar de frente pra uma janela ou então de lado, tá? Pra uma janela onde tenha bastante silêncio de luz. Então, não é porque, ó, ali tem uma porta, tá? O sol entra lá. Não é porque tá de dia que eu posso gravar aqui, onde eu tô. Só porque tá a luz do dia lá. Não. Eu tenho que me posicionar lá, né? Se eu quisesse ter mais qualidade, usando a luz natural. Lá perto da porta, onde tem mais luz, pra eu poder gravar. Então, é isso que eu falo quando você tem que se posicionar, tá? Pra atingir uma qualidade maior. Só pra vocês, né? Como eu falei ali da luz do teto, que não é uma luz boa, eu vou fazer um comparativo, tá? Pra vocês terem uma noção real, tá bom? Vou apagar o meu softbox e acender a luz do teto. Eu só tô com as direcional aqui, ó, do gesso, tá? E a no teto tá apagada. Eu vou acender ela agora. Ó, assim, tá? Configuração da câmera tá a mesma coisa. Só acendi e apaguei aqui o softbox. Deixa eu regular aqui pra ficar mais claro. Tá? Mas olha só. Isso aqui é a luz do teto. Tá? Aqui em casa tem aquela luz mais amarelinha. Ó, pensa se eu fosse gravar o vídeo assim. Tá? Então, não funciona a luz do teto, tá, pessoal? Vou colocar aqui do lado uma cena de como é somente com a softbox, sem a luz do teto acesa, tá? Conseguem ver a diferença? A diferença na qualidade da imagem? Então, é isso que eu falo quando você tem que ter controle sobre a iluminação dos seus vídeos. Tá ok, pessoal? Então, vamos pro próximo segredo. Segundo segredo, pra você ter um vídeo melhor, um vídeo com mais qualidade, é o que? Áudio, ó. Áudio. Áudio, pessoal, é de muita importância. Eu falei ali da luz, se eu tivesse gravado, né, com aquela luz ruim, luz de teto, e o áudio tivesse bom, vocês ainda iam conseguir assistir, ia ficar ali, ia absorver o conteúdo. Agora, se eu tivesse com essa imagem, imagem boa, só que com o áudio ruim, cara, ninguém assiste. O áudio ruim estraga o vídeo todo. Tá bom, pessoal? Então, capricha no áudio. E o que eu recomendo? Utilize sempre microfone externo, né? Microfone de lapela é uma indicação, tá? Custo-benefício excelente. É esse aqui que eu tô usando, tá? Você pode usar aí também, tá? Qual é a diferença, né, de você usar ou não um microfone externo? Tá? O microfone, toda câmera, celular, câmera, enfim. Tem um microfone embutido, um microfone interno, tá? Não é legal você utilizar somente o microfone interno da câmera, né, ou do celular pra gravar os seus vídeos, né, captar o áudio. Tá? Por quê? Porque ele é um microfone que é feito pra pegar de forma mais ampla, tá bom? Então, se você tá longe da câmera, eu tô aqui a mais ou menos um metro da câmera, tá? Minha voz tá longe, então ele vai pegar mais eco, vai pegar ruído do ambiente, não vai pegar uma voz tão limpa, né, um áudio tão limpo, é por conta de tá tão distante, tá? Então, a lapela, o que que ela faz? Ela vai vir aqui próximo da onde tá saindo o áudio, né, saindo o som. Então, vai pegar bem a minha voz e não vai pegar nada do que tá em volta, nada do ruído. É, às vezes pega um pouquinho, né, mas daí você faz um tratamentozinho de áudio pra tirar ruído, fica perfeito, tá, pessoal? Então, use microfone, tá? Microfone de lapela, um mistério aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu já falei bastante desse aqui aqui no canal, tá? É uma lapela da Boia, tá? Ela serve tanto pra celular, como também pra câmeras, tá? E custa menos de cem reais, pessoal. Menos de cem reais, tá? Você vai ter um áudio excelente pros seus vídeos, tá bom? Vou tirar, tá? O microfone tá plugado na câmera, né, tá direto na câmera. Eu vou tirar e deixar o áudio interno da câmera pra vocês compararem e ter esse comparativo aí, tá? Só um pouquinho. Ó, esse aí é o microfone interno, microfone embutido, que já vem, né, na câmera, já vem no celular, tá? É isso que eu falo quando não pode contar com ele pra gravar, pra ter qualidade dos seus vídeos, tá? A não ser que você tenha gravado stories, que daí, né, você tá bem próximo, assim, ó, mas vídeos assim, ó, não for sobrar, tá, pessoal? Então, use microfone externo, use falapela, que vai resolver muito, né, vai piorar muito a qualidade do... Próximo segredo, cenário. Isso mesmo, cenário, né, difícil falar, mas se caprichar mais no seu cenário, no seu ambiente de gravação, né, dá uma atenção especial, seu vídeo vai ficar muito melhor, tá? É muito diferente, né, se eu tivesse gravado aqui, ó, de qualquer jeito, mostrando coisas que não devia, é, ó, até tem coisas que não devem aqui perto, mas não tá aparecendo, tá? Então, foi o cuidado que eu tive no posicionamento da câmera, né, no... aonde deixar essas coisas aqui, ó, do meu lado, deixa eu até mostrar pra vocês, ó, tem mochila da escola das crianças, tá, eu tenho dois filhos pequenos, tá aqui, ó, mochila da escola, tá, aqui tem uma mesa, então não tá aparecendo, então é esse... esse cuidado que eu falo quando falo de cenário, tá, ó, coloquei uma luzinha colorida ali no fundo pra dar, né, uma vida aí pro vídeo, então é isso, ó, tem uma decoração ali, fazer essas coisas, colocar uma decoração, uma luz bonita, né, uma luz que decore, colorida, que ajude a dar personalidade pro seu conteúdo, tá, cuidar pra coisas não ficar aparecendo onde... coisas que não devem, né, ficar aparecendo, então é isso que vocês têm que tomar, né, tomar muito cuidado, prestar muita atenção, tá, quando eu falo de cenário, tá bom, pessoal? Então, porque, né, a gente não tem, como eu falei no começo do vídeo, a gente não tem um estúdio, não tem um ambiente, uma sala, um quarto somente pra gravar os vídeos, né, é onde dá, é aproveitando os espaços que a gente tem na nossa casa, tá, e só que tentar deixar ele, né, o melhor possível, né, pra gravar o vídeo, pros seus, é, pra sua audiência, né, ter uma experiência, é, muito melhor, tá, se vocês não tiverem o ambiente assim, ó, é que dê, é, pra ter um fundo, que dê pra você colocar alguma coisa, pegue um, fique numa parede lisa, sem nada no fundo, só vai ter a parede lisa atrás aqui, ó, e joga uma, ó, uma luz daquela ali, ó, uma luz colorida, cara, vai ficar muito bom, eu tenho um vídeo aqui no canal, ó, vou deixar o card aqui, falando exatamente sobre isso, tá, sobre como você tem um cenário com apenas 50 reais, que é o valor daquela luz ali, então, parede lisa e joga ali, ó, eu podia, de repente, ficar só na cortina, tá, cortina ainda vai ficar legal, porque ela tem profundidade, vai dar um aspecto mais 3D ali pro vídeo, tá, jogava uma cor ali, tava resolvido, tá, não precisaria do restante cenário, mas, o que eu digo é, cuide do ambiente que você vai gravar, prepare ele antes, tá, antes aqui, ó, tava um carro cheio de brinquedo aqui das crianças, eles estavam acordados, né, agora já tão dormindo, mas tava cheio de brinquedo, né, dei aquela geral ali, ó, e vamos gravar o conteúdo, então, é isso aí, ó, cenário, preste atenção, porque isso vai melhorar demais, né, o aspecto, o profissionalismo do seu vídeo, tá bom, pessoal? Então, é isso aí, segredo sobre cenário. Próximo segredo, roteiro, roteiro, pessoal, é outra coisa que ninguém dá atenção, né, só dá o rec na câmera ali, sai gravando, sai falando, sai falando, sai falando, mas o roteiro existe por dois principais motivos, um, pra você falar exatamente o que precisa ser dito, né, e não esquecer de nada, então, você coloca ou faz roteiros ali, é, pra você conseguir ir acompanhando, tá, não precisa ser, pessoal, ó, uma dica bem legal sobre o roteiro, não precisa ser um texto corrido que você precisa ler aquele negócio todo lá, não, é até ruim quando você faz isso, tá, fica um vídeo muito robotizado. Faz o seguinte, o que eu faço e recomendo é o quê? Tópicos, faça o roteiro com tópicos, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, pra você olhar, bater o olho e saber o que precisa ser dito, né, porque você já tem conhecimento sobre aquilo, então, você já sabe falar. Então, é só você lembrar do que precisa ser dito e fala, porque vai ficar muito mais natural, muito mais gostoso de assistir o vídeo, né, sem ser aquele negócio tão robotizado. E o outro motivo, você ter uma estrutura que gere, de fato, interesse, prenda atenção de quem estiver assistindo. Não adianta nada eu fazer um vídeo aqui de 10, 15 minutos, sem ninguém assistir um minuto no vídeo, não é mesmo? Então, o roteiro existe, né, pra vídeo de internet, principalmente, existe uma estrutura ali que dá pra ser seguida, de forma que você desperte mais interesse de quem está assistindo e ela fique mais tempo ali. Então, anota aí, pessoal, papel e caneta na mão, muito importante, hein, eu nem tinha pensado em passar essa dica pra vocês, hein. Olha só, eu ia falar só sobre ter roteiro, né. O roteiro, ele precisa tá num jeito, né, tá montado de forma que você desperte o interesse de quem tá vendo, tá, nos primeiros momentos do vídeo. Então, despertar, fazer uma apresentação sua do canal e do conteúdo, uma história, o conteúdo e uma chamada pra ação, tá. São cinco elementos, despertar o interesse, interesse, apresentação, história, conteúdo, chamada pra ação. Então, vamos passar rapidinho por cada um deles, tá. Despertar o interesse, como é que você faz? Principalmente no primeiro, na primeira fala, frase do vídeo, você precisa fazer uma pergunta, fazer uma chamada pra que quem estiver assistindo, fala assim, opa, eu preciso ficar nesse vídeo. Ou ele tá falando do meu problema, ou ele tá falando do meu desejo, eu quero fazer isso que ele tá falando. Então, você tem que despertar o interesse, né. Igual, você não entrou nesse vídeo, no começo, eu falei assim, ó, você que grava conteúdo, quer gravar eles melhores ainda? Então, eu vou te falar os segredos pra gravar um vídeo de qualidade. Então, quem grava conteúdo vai pensar, pô, eu gravo, ou quero começar, pô, que segredo é esse? Deixa eu ficar nesse vídeo aqui. Então, é isso que vocês têm que pensar, tá, na hora de bolar essa frasezinha do começo. Despertar o interesse pra aquela pessoa se enxergar no vídeo, se enxergar, é, se ela assistir o vídeo, vai resolver aquele problema dela, tá? Segundo ponto, apresentação. Então, você vai se apresentar, se for um vídeo pro YouTube, ah, esse canal, eu sou fulano de tal, esse canal, eu falo sobre isso, isso e isso. Hoje, eu vou falar, ah, sobre isso, isso e isso. Então, você fazer uma apresentação sua, do canal e do conteúdo, tá? Se for um, é, um, vamos pegar aqui um outro tipo de vídeo, né, sem ser YouTube, é, um webinário, tá? Você faz um webinário ali, nessa parte, é a mesma coisa. Quem que tá apresentando esse webinário? Muita gente nova chega ali, né, pra assistir. Então, eu sou fulano de tal, eu faço isso, isso e isso. E nesse webinário, a gente vai falar sobre isso, isso e isso. Então, uma apresentação. Então, o cara vai, despertou o interesse, então, deixa eu ficar. Mas agora, ele vai falar sobre o quê? Quem que é esse cara? Quem que é essa pessoa que vai apresentar? Então, apresentação, tá? Então, gerar, despertar o interesse, apresentação, história. O ser humano é feito de história, né? Desde lá, dos primórdios, era, existia história, contava história, tá? Então, história é fundamental pra você prender a atenção das pessoas, né? E você pode utilizar isso com qualquer tipo de conteúdo. Então, você contar uma historiezinha ali, ó, é... Vou pegar até o que eu fiz nesse próprio vídeo, tá? É sobre os segredos, né? Do... De como ter um vídeo de qualidade. Então, ó, eu falei ali, ó, que muitas pessoas querem começar a gravar, mas não sabem como e que existem diversas coisas, diversos elementos que podem influenciar, né? Na qualidade de um vídeo, se você fizer desse jeito, se você fizer daquele jeito, assim, assado, fulano e tal, tá? Uma historiezinha que dê contexto pra aquela... Pra aquele conteúdo. Então, você vai contar uma história, tá? Que, ou se você tiver, é, passado por essa experiência, você pode contar essa, né? Antes de falar do conteúdo, você pode contar a sua experiência, tá? Pra dar esse engancho, dar esse contexto pro conteúdo que você vai entregar, tá? Então, é lembrando, gerar, despertar o interesse, apresentação, história e agora o conteúdo, tá? O que você veio ensinar, de fato, nesse vídeo, né? Então, você vai mostrar o conteúdo nessa parte, tá? Ah, dica 1, dica 2, dica 3, ah, isso, isso, isso. É o conteúdo, de fato, é nesse momento. Terminou o conteúdo, chamada pra ação. O que você quer agora que a pessoa faça, né? Após assistir o seu vídeo? Você quer que ela se inscreva, que ela curta, que ela vá pro site, né? Que ela faça uma compra, que ela compre isso, compre aquilo, ou mande pra alguém? É nessa hora que você vai falar, ó, só. Então, tá? Espero que tenha gostado, clica aqui, se inscreva, clica no link, clica não sei na onde, vai pra lá e vai pra cá. Então, a chamada pra ação é o quê? Você, é o que que você quer que a pessoa faça depois de terminar assistir o seu vídeo. Agora é a chamada pra ação. Então, é isso, pessoal. Brincadeiras à parte aqui, mas esses elementos, esses segredos, né? Que eu falei assim, não é segredo, mas ninguém faz. Então, até parece que é. Faça isso no seu próximo vídeo, que eu garanto que você vai ter um vídeo com muito mais qualidade, tá? Um vídeo muito mais envolvente, um vídeo muito mais gostoso de assistir, mais profissional, tá? Então, coloque isso em prática, volta aqui, deixa aqui no comentário e me fala como foi essa transformação, como que foi o antes e depois de aplicar esses segredos, tá? Então, é isso. Se você gostou, deixa aqui um likezinho, tá? Ajuda muita gente aqui no canal, tá? Inscreva-se, tá bom? Deixe nos comentários se você ficou alguma dúvida, ficou, né? Ah, não entendi isso, não entendi aquilo. Pode deixar aqui no comentário. Se tiver sugestão de alguma coisa, algum tema, alguma dúvida que você tenha, deixa aqui também. Deixa aqui que eu leio os comentários e a gente troca uma ideia e eu faço um vídeo falando sobre isso. Lembrando de uma coisa aqui, pessoal. Se você que produz, né, os seus vídeos somente com celular, tá? Eu criei um e-book, tá? Um guia, tá? Com um passo a passo, um guia com todo o essencial para você produzir os seus vídeos, né? Somente com celular e vídeos feitos em casa, tá? E extrair a maior qualidade possível desse vídeo, tá? E eu não tô falando de que você precisa ter um iPhone para gravar, não. Lá até eu falo sobre, né, recomendo iPhone, né? Eu gosto muito da qualidade do vídeo, mas você consegue tirar muita qualidade de qualquer tipo de celular, só que tem que ter, né, esses elementos, né, sobre luz, sobre áudio, é, feitos da maneira certa, feito do jeito certo para você conseguir ter qualidade com o celular. E lá no e-book você vai ter isso, eu falo sobre posicionamento, se você tiver softbox, se você tiver luz natural, o áudio, como que você vai instalar, configurar o áudio, os aplicativos para você editar os vídeos, tá? Eu falo tudo lá. Então, tá aqui no primeiro link da descrição, se você tiver interesse, dá uma olhadinha ali. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.